Esse caso terrível também que aconteceu em outra cidade da região leste. Um homem foi preso após atropelar a ex-mulher em uma avenida do bairro Santa Cruz, em Caratinga. O ato de crueldade foi registrado em vídeo. O suspeito dirige o carro e faz uma manobra em uma avenida movimentada até atropelar a mulher e bater em uma mureta de proteção. Com o impacto, o veículo parou de funcionar. O homem desceu, olhou para a ex-mulher caída no chão e fugiu a pé. Segundo a polícia militar, o relacionamento teve um fim recentemente. Por não concordar com a situação, ele covardemente a atropelou na rua Generoso Cevidanes, no bairro Anápolis. Enquanto a polícia militar procurava por pistas, o homem fugiu para o Morro da Antena. E por discordar da tentativa de homicídio, a população desceu a ripa nele sem dó. Ele apanhou até Sapucaia virar capital. Ele foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O sargento Leonardo Souza falou com a imprensa. Durante o dia todo, a polícia militar continuou o rastreamento desse fato, do autor desse homicídio tentado. Já na parte da tarde, o COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, recebeu informações anônimas relatando que o mesmo estaria onde é conhecido como Morro da Antena. Inclusive, relataram que ele teria sido agredido por alguns populares. Nós iniciamos o deslocamento pelo local, juntamente com o bombeiro, sendo no local realmente confirmado ser ele, sendo de pronto socorrido pelo corpo de bombeiro, que deslocou até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde foi medicado. Além disso, no local não presenciamos agressões de terceiro, mas, entretanto, ele está realmente com algumas escoriações pelo corpo. A nós, ele alegou que perdeu o controle do veículo, que não teve dólar aí no atropelamento, mas diverge das imagens que foram mostradas. Assim, ele ser liberado pelos médicos, vai ser encaminhado para a delegacia de plantão, onde será encaminhado a delegacia de plantão, que tomará aí as medidas subsequentes do fato. O estado de saúde da vítima foi divulgado à reportagem do parceiro da TV Leste, o Diário de Caratinga. A mulher foi transferida para um hospital fora da cidade, que não terá o nome divulgado para a segurança dela. Ela vai precisar passar por uma cirurgia de risco, devido à gravidade da lesão, porque teve fraturas múltiplas na coluna cervical, nas vértebras perto do pescoço. Ela faz uso de medicações fortíssimas para ajudar, controlar as dores. Além dos traumas físicos e psicológicos, o procedimento cirúrgico pode comprometer os movimentos das pernas da vítima.